França, maior festival de HQs, começa com atores de vagar pós-polêmica sobre a banalização da pedofilia. O Festival Internacional Histórias em Cadrinhos de Angoulême Fibida abre suas portas ao público nesta quinta-feira, dia 26. O principal evento do mundo dedicado a este gênero de literário chega em 2023, a cinquenta edição marcada por polêmica, entre eles uma exposição cancelada por dedução de pedopornografia e homenagem a autores de mangá. A pequena Angoulême, de pouco mais de 40 mil habitantes, está pronta para acolher os milhares de fanáticos de HQs que se reúnem anualmente na cidade do Oeste da França e um dos maiores festivais internacionais sobre o tema. De acordo com a organização, o evento deste ano é dedicado à festa e ao futuro, além do prestigioso prêmio FAUV de Or, Felino de Ouro em tradução livre, concedido ao melhor álbum do ano, quase 90 HQs selecionados por os júris concorrentes da categoria de relevância, melhor série, melhor HQ policial, infantil e juvenil desde 2022. Uma nova categoria passou a fazer parte da premiação e da melhor história em quadrinhos ecológicos. No ano passado, o brasileiro Marcelo Quintanilla conquistou o FAUV por escuta formosa Márcia, que conta o dilema de uma mãe moradora de uma favela próxima do Rio de Janeiro, cuja filha se envolveu com o crime organizado. Neste ano, autores brasileiros concorrem pelo Prêmio de Melhor História em quadrinhos alternativas, entre eles Sérgio Chaves e Líria Bassoli por Café Especial e Henrique Magalhães por Maria Magazzini e Cristiano Mascaro e João Lins e por Ragu Nove, Fábio Costa e Igor Souza por Rocha, Navegável e Guilherme e Silveira por Sem Óleo. Polêmica Bastian Vives A edição de 2013 é marcada pela polêmica envolvendo o ator francês Bastian Vives. Ele assina as histórias em quadrinhos Melons de la Colere, Melons Furiosos 2011, na qual uma adolescente é estuprada e lá de charge mentale. A descarga mental de 2018, que mostra relações sexuais entre menores e adultos, apesar de terem sido publicado há alguns anos, uma exposição que era consagrada a obra do quadrinista, inicialmente programado para fim de janeiro dentro do festival, teve de ser cancelada por causa de protestos, petições ao lado e uma delas chegou a recolher 110 mil assinaturas, pedindo o cancelamento da mostra individual e acusar o ator de banalização e apologia da pedofilia em suas obras. O quadrinista Parisiense é considerado menino prodígio da HQ francesa, Vives tem 17 livros publicados aos 38 anos, entre eles Legault do Chilore, Augusto, Deucloro e Tradução Livre e Paulina. Premiamos internacionalmente a medir a série de mangás Last Man. Em 2018, Vives publica Petite Pau, Pequeno Pau, história que tem como herói um menino de 10 anos, dotado de um enorme penas, conversado por adultos que obrigam a ter relações sexuais, duas das maiores livrarias franceses recusaram a vender essa HQ. Apesar de premiado, Vives não é unanimidade entre editores e quadrinistas considerados misóginos por uma parte dos profissionais da área. Ele também multiplicou declarações polêmicas de carácter sexual em revistas e em redes sociais, uma delas dizendo que o incerto ruim excitava. De acordo com a edição do Fibida, a exposição foi cancelada devido a ameaças físicas feitas contra desenhistas. Quadrinistas franceses criticaram a organização do festival, que não se manifestou de maneira mais vermite sobre o caso. Um texto assinado por mais de 500 autoras, editoras e militantes feministas foi publicado no site de informação independente e media à parte, pedindo que o festival se comprometesse a que as futuras seleções de programações respeitem o direito das melhorias e igualdade de representação. Com o cancelamento da exposição O Homem, a obra de Vives, o festival de Angol Leme conseguiu silenciar o caso, tentando dar destaque a outras atrações que fazem parte da programação da edição 2023. Exposições Exposições O mangá em destaque O público é brindado com três exposições de mangá O Ataque dos Titãs e o Hombre à Lumiere O Ataque dos Titãs da Sombra à Luz Dedicada a série Ataque dos Titãs e Rajime e Saiaba A corpos perdus, sem medo, em homenagem ao mangá-ka, Ryoshi Ishii, Ikegami e Dance E Antro do Delírio No Antro do Delírio, ou em homenagem ao mestre do terror, Junji Ito Exposições Além das exposições, uma programação em torno do gênero literário japonês foi organizada com projeções e encontros com autores e o espaço de manga-seat totalmente dedicado às histórias e quadrinhos e à cultura populares asiáticas O palco, tweets e do festival também foi propor na quinta-feira de 26 de domingo 29 uma programação dedicada ao mangá em live Além do mangá, fazem parte da programação do Feedback, uma restructiva da obra da canadense Julie Doucette, uma mostra das HQs infantos-juvenis da autora Marguerite Abouet e uma exposição que celebra as cores Como Angol Leme não vive só de prêmios, polêmicas e exposições, o evento também conta com muitas horas de bate-papo entre fãs e autores, sessões e autógrafos, workshops para crianças e adultos Mas de classes, debates e shows, além de eventos planetas que acontecem até domingo 29 de janeiro quando a Cerebona de entrega de prêmios encerra o programa